Por um acaso você já ouviu falar na febre familiar do Shar-Pei? Uma doença bem comum entre os indivíduos da raça, uma doença hereditária, e que poucas pessoas já ouviram falar, sendo essas pessoas tanto tutores de Shar-Pei ou até mesmo médicos veterinários. E é por isso que a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silvério, sou médica veterinária, e esse é o espaço que eu queria pra te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pés. Caso você ainda não seja um inscrito, se inscreve, porque assim você fica por dentro de tudo que acontece nesse universo maravilhoso dos pés. Bom, eu vou fazer esse vídeo porque no domingo, no sábado passado, eu recebi uma solicitação de uma tutora que já sabia o diagnóstico do cachorro dela, e ela me mandou uma mensagem falando, vou tentar deixar essa mensagem aqui pra vocês, nessa mensagem ela falava que estava me procurando e tal, e queria saber se eu atendia Shar-Pei e se eu conhecia a doença febre do Shar-Pei, porque a maioria dos veterinários que ela já tinha estado em contato não conhecia. Isso me surpreendeu um pouco, mas não tanto, tá? Não tanto porque eu fiz pós, eu fiz o curso normal, fiz duas pós, e nenhuma delas foi mencionada sequer a febre do Shar-Pei. Como que eu descobri que existe esse acometimento? Eu descobri na Marra, eu descobri porque eu já atendi vários e vários Shar-Pei com esse problema. Então, eu tive que tentar, logo ali no meu primeiro ano de BH, que foi em 2007, eu já atendi uns dois ou três. Então, a partir dali, eu já comecei a estudar cada vez mais sobre a doença, eu vi que era uma doença que pouca gente fechava diagnóstico, então, por isso, eu precisei estudar, eu precisei entender mais sobre, porque nos cursos que a gente faz e tudo mais, raramente, pelo menos eu mesma, nunca ouvi falar da febre do Shar-Pei. Então, é uma doença que eu tive que botar o carão no livro e pesquisar artigo científico pra começar a compreender essa doença. Então, não me surpreende ela ter falado isso comigo, que muitos veterinários nem conhecem esse acometimento. Bom, foi pensando nisso que eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês. É um vídeo que eu nunca pensei que eu fosse trazer aqui, afinal de contas, é algo muito específico, mas, resolvi trazer esse vídeo pra as pessoas que têm um Shar-Pei sempre ficarem de olho e também os colegas vets, que eu sei que me seguem aqui também, terem conhecimento dessa doença. Eu sempre falo isso pra vocês, vou continuar repetindo, o meu foco aqui são as orientações pra tutores. Então, o vocabulário que eu uso aqui é um vocabulário um pouco mais informal, pra que todo mundo consiga compreender. Mas, a base de tudo, né, se você, colega vets, não conhece essa doença, conheça a base que eu vou te contar aqui nesse vídeo e depois pesquise sobre a doença. Realmente é uma doença que muita gente tem muita dificuldade de fechar diagnóstico, tá bom? A febre familiar do Shar-Pei é uma condição que preocupa muito os tutores e os criadores dessa raça justamente por conta da dificuldade de diagnóstico. Essa doença é hereditária e ela pode se manifestar por meio de episódios recorrentes de febre e inflamações dolorosas. Porém, o desconhecimento sobre o quadro, ele pode retardar, né, o diagnóstico e o tratamento e que pode agravar as consequências da doença. É muito comum eu ver cães jovens vindo a óbito porque tinha ali a doença. É uma doença realmente bem complicada, ela é de caráter bem grave e, gente, a expectativa de vida do Shar-Pei, que tem a febre do Shar-Pei, já é baixa. Daqueles que a gente não consegue fechar diagnóstico e tratar, fazer um tratamento ali adequado para aquilo ali, é bem mais baixa, tá? Então, a gente, além de tratar quando o cachorro começa a manifestar, além de tratar ali o que ele está manifestando, a gente também tem que começar a fazer algumas coisas que vão prevenir ou então, pelo menos, aumentar os tempos entre uma crise aguda e outra. Essa doença também pode ser conhecida como síndrome febril periódica ou também febre do jarrete. E isso é tão comum, vocês vão ver mais pra frente, a gente vai falar de sintoma, mas é comum falar isso porque um dos sintomas bem característicos dessa doença são os jarretes do cachorro, que é a perninha dele ali, eu vou mostrar pra vocês em foto aqui circulada, onde é o jarrete. Essa parte da perna, ela começa a inchar e muitas vezes é sem explicação, não tem explicação nenhuma, às vezes o dono acha que o cachorro torceu, às vezes ele acha que o cachorro exagerou ali na brincadeira e tudo mais e ficou daquele jeito e fica esperando, 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 esperando. Às vezes o próprio veterinário vê aquilo ali, pede raio-x disso, pede raio-x daquilo, fica esperando, 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 e o negócio vai só piorando. Essa doença, ela vai se caracterizar por episódios recorrentes de febre e inflamação com maior incidência nas articulações, especialmente nas patas traseiras, foi o que a gente acabou de falar, e também na região de focinho, que é outra coisa que as pessoas têm dificuldade de ver. O charpei já tem aquele rostinho maior, né? Aquele rostinho de foca que eu gosto de falar. Então, aquele rostinho, quando ele incha, junta com dobra, junta com a boca dele, que já é uma boca um pouco mais grosseira. Aí a pessoa não nota que tem alguma coisa diferente, que acha que tá tudo bem, que é aquilo ali mesmo, né? Então, o edema de face é um edema bem, bem recorrente também dessa doença. O problema de tudo é que esses episódios, eles não necessariamente têm uma causa aparente. Não é uma coisa que o doutor fala assim, nossa, eu tenho certeza que isso aconteceu porque isso, isso e isso aconteceu. Eu tenho certeza que isso aconteceu porque aconteceu alguma coisa diferente na vida dele. Não. Então, muitas vezes o relato do doutor é, ele acordou assim. A gente achou que ele dormiu em cima da pata, ou então que ele dormiu de mau jeito e ficou assim, mas ele acordou dessa forma. Então, a maioria das vezes é isso que as pessoas falam, gente. Bom, e o que vai acontecer ali? Vai acontecer que o charpei vai ficar incomodado, ele vai sentir dor, muitas e muitas vezes. A gente tem um relato de emagrecimento, mas esse emagrecimento é justamente por conta de dor e desconforto que o doutor demorou para ver, o doutor demorou para poder tomar uma atitude e muitas vezes é associado a outros problemas que a febre do charpei pode levar. Como é o caso também da associação dessa doença, há uma predisposição a desenvolver amiloidose, que é uma condição que é mais grave, onde as proteínas anormais vão se acumular nos órgãos, principalmente nos rins, e vai comprometer a função renal e também, eu já vi muito febre do charpei que compromete função hepática. Mas a renal, gente, é batata, tá? Renal tem que fazer acompanhamento de função renal de cães com febre do charpei. A amiloidose, ela não é comum só no charpei, ela também vai aparecer em outras raças, apesar da gente chamar de febre do charpei e tudo mais. A amiloidose, né, ela é comum também nos cães da raça Chau Chau e também nos cães da raça Beagle. E quais que são os sintomas dessa doença para você ter pelo menos uma base que o que o seu cachorro tem pode ser essa doença? Primeiro, alguns episódios recorrentes de febre que vem do nada, febre alta que vem do nada. Então, tipo assim, o seu cachorro está tranquilo, no outro dia o seu cachorro fica mais quietinho, mais na dele, quando você bota a mão nele, você vê que o seu cachorro está fervendo, que ele está bem quente, você olha para o focinho, está todo ressecado, e isso vai e volta de uma forma, assim, muito esporádica, né, e sozinho. Então, nada aconteceu para aquilo estar acontecendo. É aquele cachorro que direto tem febre, direto o tutor fala, Vete, dei de pirona para o meu cachorro, parece que ele está com febre. Vete, dei de pirona para o meu cachorro, parece que ele está com febre. Então, sempre tem essa recorrência. Próxima coisa é o inchaço nas articulações, principalmente a articulação do jarrete, né, que é a articulação da perna. E, muitas vezes, o cachorro pode mancar, porque a articulação fica dolorida, e tem vezes que o cachorro não manca. Porém, essa articulação é dolorida, mas para o cachorro pisar no chão. Quando você toca o cachorro, assim, a articulação está muito quente, porque está inflamada, mas o cachorro não acha ruim de você tocar a articulação dele normalmente. Uma das coisas muito recorrentes, igual eu falei para vocês, é o inchaço do focinho, que é acompanhado de febre, né, então, você olha o focinho do cachorro, está ali bem inchadão. Os tutores, que são mais cuidadosos, estão sempre observando o cachorro, geralmente percebem. Mas, o veterinário, muitas vezes, tem um pouco de dificuldade de perceber, justamente pela fisionomia do charpei. Então, se é um cachorro que essa pessoa nunca viu na vida, porque tem o charpei muito mais enrugado, tem o charpei muito menos enrugado, tem o charpei com o focinho mais grosso, tem aquele que tem o focinho menos grosso, então, o tutor, ele consegue perceber com muito mais facilidade que aquele focinho está inchado, que o rostinho dele está inchado, do que o veterinário, porque o veterinário vai olhar e falar, hum, é um rostinho de charpei. Mas não é como um outro cachorro que não tem tanta ruga, que não tem aquele focinho bem característico, vai apresentar. Se fosse outro cachorro, assim, eu era só de bater o olho, já ia parecer, nossa, esse cachorro está com o focinho inchado. Mas no caso do charpei, é um pouco mais difícil. É a pessoa que está ali com ele todos os dias que começa a perceber que tem, sim, um inchaço. Existem as formas da gente perceber, mas não são todos os cachorros que a gente consegue fazer os testes de edema ali, porque, principalmente no rosto, muito charpei, é muito temperamental, então a gente tem uma dificuldade, sim, de analisar a boca, o focinho de charpei, na maioria das vezes, tem casos que não, que eles são os amores, mas na maioria das vezes, não, na maioria das vezes, eles são realmente bem temperamentais, não gostam que a gente mexa no rosto, que a gente faz qualquer tipo de manipulação que eles não estejam gostando. O próximo seria a letargia e apatia, é claro que um cachorro que está com dor e desconforto fica mais triste, fica mais letárgico. Perda de apetite, que é uma consequência ali da febre, uma consequência da dor, do desconforto, então esse cachorro para de comer de fato. E em alguns casos, a gente tem vômito e diarreia, não são todos. Existem também aqueles, eu nem coloquei aqui como sintoma, mas eu vou mencionar, eu nem estava pensando nisso, mas eu vou mencionar. Tem alguns que dão umas dermatites que a pele ulcera, e eu nunca vou me esquecer disso, porque foi o único Shar-Pei que eu tratei, que estava assim, mas foi o primeiro. Então isso foi há o quê? Uns oito anos atrás, talvez, de um Shar-Pei que eu tratei, com o febre do Shar-Pei, que estava com a pele toda ulcerada. A articulação da perna dele estava absurdamente ulcerada. E a úlcera é algo que complica tanto o tratamento, porque o tratamento não dá certo com pele machucada, com nenhum tipo de machucada aberto, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e é um negócio que realmente chama muita atenção de quem vê pela primeira vez, porque ulcera tudo. Bom, e agora, o que você faz? Primeira coisa, leva no vet, tá? Isso é, assim, algo que você precisa levar no vet, porque é algo que você precisa cuidar e manter cuidados. Não é uma coisa que você... Ai, meu Deus, tadinho, você vai dar um remedinho e depois nunca mais. Se ele for diagnosticado com a febre familiar do Shar-Pei, seu cachorro é um cachorro que vai ter que frequentar veterinário periodicamente. Então, ele vai ter que passar por consulta, por exames periódicos, ele vai ter que passar por avaliações periódicas. E isso tudo é importante para a gente manter a vida do Shar-Pei boa. porque o nosso papel como tutor é dar o maior conforto possível para o animal da gente. É a gente pensar muito em bem-estar. E um cachorro que está o tempo inteiro incomodado, imagina você com o seu corpo o tempo todo inflamado, do nada, inflama, suas articulações, você não consegue mexer a perna direito. Lógico que esse cachorro não está com bem-estar em dia. Então, a gente precisa, sim, se preocupar com isso. E sim, esse cachorro é um cachorro que ele precisa fazer visitas periódicas ao vet mesmo se ele não tiver crises. O que acontece? Tem muitos casos que os cães, eles têm crises agudas e dessas crises vêm os problemas. E normalmente ele não morre da febre do Shar-Pei. Ele morre dos problemas que a febre do Shar-Pei faz com que ele tenha. Então, por exemplo, um cachorro que teve a febre do Shar-Pei e aí a gente evoluiu teve o problema da função renal, por exemplo. É um cachorro que vai morrer de uma insuficiência renal aguda. Ele não é um cachorro que ele vai morrer porque ele teve a febre do Shar-Pei. Ele normalmente, na maioria dos casos, ele passa mal realmente e ele vem a óbito justamente pelas consequências que essa doença traz. E aí o que acontece, gente? Tem cachorro que precisa ficar internado, tem cachorro que precisa ficar na fluido, tem cachorro que cada cachorro precisa de um negócio. Normalmente a gente trata sintoma. É o que o cachorro está apresentando ali para a gente. Então, assim, ah, meu cachorro está apresentando, sei lá, inchaço. Então, você entra com o anti-inflamatório. Meu cachorro está apresentando problema de pele. Muitas vezes a gente tem que fazer antibiótico-terapia para evitar uma infecção secundária. Ah, o meu cachorro não está comendo. A gente entra com qualquer coisa que, tipo assim, estiver com dor, né? Por exemplo, a gente tira dor. Se tiver com algum desconforto em algum lugar, a gente tira isso. E também, às vezes, pode entrar até com estimulante de apetite. Então, assim, a gente trata sintoma e a gente avalia o perfil desse cão para ver se a gente precisa entrar com algum tipo de intervenção mais intensa, como é o caso dos cães que desenvolvem problemas renais. Gente, eu já cansei de ver pessoas que têm, principalmente o Sharpei, né? E o Sharpei com quatro anos, três anos para quatro anos, e assim evolui e o cachorro vem a óbito. São raros os cachorros que têm esse acometimento e vivem muitos anos. Porque, realmente, é algo que a gente precisa tratar e a gente precisa fazer com que esse cachorro não tenha crises tão recorrentes. Então, a gente tentar fazer de tudo para evitar isso. Então, uma das formas de fazer isso é associar a alimentação boa à atividade física regular. Tudo isso ajuda. Além de algumas coisinhas que vocês podem fazer para aumentar a imunidade desse cachorro, para deixar esse cachorro mais tranquilo. Então, várias coisas, né? Tipo, evitar estresse, essas coisas assim. Várias coisas vão ajudar aí nesse cachorro, tá? Para evitar que ele desenvolva o problema mais sério que são aí as insuficiências, né? Renal, insuficiência hepática, enfim. Bom, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Já sabe, Sharpei ficou com o rosto inchado, pé inchado, começou a emagrecer do nada. Corre com a L-Privet, tá? Não fica tentando dar jeito na sua casa, não. Porque o Shar-Pei já é uma raça bem sensível, né? A diversos acometimentos. E esse é um dos acometimentos mais graves que a gente tem que é bem comum nessa raça. Tá bom? Vou ficando por aqui. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.